Música Alto Giro Música Música Bem vindo a mais um vídeo Esse vídeo merece muito like Só por esse troféuzinho Que é padarosa um troféuzinho simples Mas vale aí Valeu o primeiro lugar aí Mais uma arrancada aí E o Rios e Alto Giro Levou primeiro lugar E a mesma moto Viu A mesma moto aí A panzinha vermelha que está pintada de preto Fosca Nossa, olha o tanque, parece que levou um tiro aqui Olha o troféuzinho aí O troféuzinho sim é um negócio simples Não é valendo nada Não é valendo dinheiro, nada É só para brincar mesmo Então galera, olha Já faz, né? Quantos dias faz a gente teve arrancado? Uns dez dias, já é mais, né? Uns dois domingos atrás Vou postar esse vídeo agora Por quê? Porque eu estava na correria E demorou para juntar para fazer vídeo É, demorou Então é isso aí, olha Anota aqui O motor A configuração do motor aqui Ninguém precisa saber a configuração do motor O importante é saber Que a gente ficou em primeiro lugar, olha Cabulador de twister Na borboleta Né? O sempre Que a gente usa O meu escape KS A minha moto Certo? Então rapaziada, ó Vai estar os vídeos aqui da arrancada Vai estar os vídeos de tudo que aconteceu lá Das arrancadas do neguinho No começo Teve um lá que deitou, mano Na moto Deitou, tá ligado? Aí virou uma putaria, mano Aí começaram a deitar Então a arrancada foi Tudo deitado Na verdade Foi tudo deitado Todas as arrancadas Se saíram e deitavam Então o neguinho que foi no toque Aqui, ó Neguinho que foi no toque da moto Ele já saiu, já deitava Você vai ver os vídeos aí Mano, foi um bagulho E é de zoeira Foi um bagulho da hora Zoeira aí Não teve nada Na guarda assim a sério Valendo Então é isso aí A moto dos meninos lá é boa Mano, a 160 Pegou o segundo lugar aí A moto, ó Top E sabendo que você passou sufoco lá Com a 160 Passamos sufoco Com a 160, filho Verdade Verdade mesmo Não tô zoando não, filho Só que essa moto Esse motor aqui Esse motor é configurado Pra correr na pista, galera Motor de final Na pista Mas Deu aí Pra levar o primeiro lugar Mas a 160 é boa Só que a gente tá meio fora Das pistas, né Por causa de Acidentes E Muitas coisas aí Então A gente não tá acelerando Mais na pista, galera É isso aí Eu vou deixar com vocês aí Agora Seguir os vídeos Da arrancada Não vou funcionar a moto aqui Porque o pedal quebrou Tanto da partida Era que o cara ligava Desligava O pedal entornou Ele virou pra trás Aqui Não tinha maicão Que ligava a moto Aí a gente arrancou o pedal E vai ter que estar Pranco na roça A moto sem combustível A gente tava Correndo no metanol, né Então Vai ter que ficar Dando tranco nela aqui Outra hora Eu vou desmontar aqui Porque deu vazamento aqui, galera Deu vazamento aqui Porque a moto sem junta, mano Só tá montado na cola A parte de cima aqui, ó Então Deu vazamento aqui Eu vou tá tirando aqui O cabeçote Vou dar uma planejada no cabeçote Vou dar uma planejada no cilindro aqui E tá montando de novo Vou pôr um pedal novo Aí eu venho mostrar pra vocês aí Esse motor girando tudo Andar com ele Então fica com os vídeos aí Da arrancada Se você já Se você gostou Já deixa o like Se inscreve no canal E dá pelo menos parabéns aí Pra Autogiro De ter ganhado mais um troféu Primeiro lugar aí De arrancada Segunda arrancada Que a gente participa E mais um troféu Beleza? Fica com os vídeos aí Aí, rapaziada Tamo aqui em Ourinhos, ó Vai ter um pré-aquecimento aqui Nas motos Pra arrancada aqui, ó Minha motinha tá aqui, ó Neguindo o tranco Minha moto sem pedal Só tranco Daqui a gente volta aqui Com mais informações, hein Não, pera aí Que a gente vai dar uma puxada aqui Tá? Isso não, tá aqui mesmo Ó, é uma puxadinha Pra aquecimento Que é a CB300 aqui, ó Ó, a CB300 ali Diretinha aqui Torneira tá aberta Vai, Negu, o tranco Vai, Negu, o tranco Vai, Negu, o tranco Olha lá, galera Vai soltar, hein Vai tá aqui no final Aqui, ó Aqui é a linha de chegada? É nada Essa risca abrindo com preta? Quem que vai ser o Neguinho agora? Não, né? Não, não é o Neguinho não Vamos ver quem que é Alô, o cara ganha pinando Ó, o Neguinho deitou, galera O Neguinho deitou já, hein Olha, tá vindo mais um peguinho Um Gustavo aí O Gustavo deitou, mano Vamos ver, vamos ver, vamos ver Só perdeu Ó, mais um peguinho Neguinho vai sair, hein Saiu, Neguinho Deitou os dois, mano Bicho, agora ralo de gente grande, hein Mais uma vez, Neguinho, hein Nossa, Neguinho vem empinando agora Galera, Autogiro foi campeão, hein Vai E Autogiro é campeão de novo, não é? É isso aí, galera Autogiro, primeiro lugar Rapaziada, Autogiro ganhou o primeiro lugar aí Certo, ó Domingo vai chegar o primeiro lugar Categoria desafia aí Uma lanchada de ourinho É nóis Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma